Você que acompanha a novela Gênesis, hoje você ficará por dentro de tudo sobre a novela que irá substituir Gênesis, a novela A Bíblia. Antes de irmos para o vídeo, você que é novo aqui no nosso canal, ao término do vídeo, se você gostar, deixe o seu like, o seu comentário no vídeo e compartilhe em suas redes sociais. A Record TV anunciou a novela que irá substituir Gênesis a partir do dia 23 de noventa e escolhida é A Bíblia, novela que contará histórias dos livros de Gênesis, Êxodo e Josué da Bíblia Sagrada, contando com cenas de Os Dez Mandamentos, A Terra Prometida e Gênesis. A estimativa é que fique no ar por volta de quatro meses, até a estreia de Reis, a próxima novela bíblica inédita da Record. Serão abordados os principais assuntos da Bíblia de fórmula cronológica, que antecedem o período de Reis. Criação, o pecado de Adão e Eva, a história de Cain e Abel, a corrupção geral do gênero humano, Noé e o Dilúvio, a Torre de Babel e a confusão das línguas. A chamada de Abraão, Sodoma e Gomorra, a vida e histórias dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó e José. Após isto, começa a história do povo de Israel no Egito, no livro de Êxodo. O nascimento de Moisés, o livramento de Deus, Moisés já na vida adulta mata um egípcio e foge para Midian. Algum tempo depois, Deus se revela a Moisés através de uma sarça de fogo ardente. Ele diz que viu a aflição do seu povo no Egito e o enviará como libertador do povo de Israel. Deus concede a Moisés poderes e derrama sobre o Egito dez pragas. Porém, somente na última praga, que é a praga dos primogênitos, o faraó permite que o povo de Israel deixe o Egito. O faraó e seu exército persegue o povo de Israel no deserto, a travessia do Mar Vermelho e muitas outras conquistas do povo israelita, até a morte de Moisés e a ascensão de Josué, passando por toda a história do livro de Josué e depois o período de Juízes, que são relatados no próprio livro de Juízes. Dando assim uma introdução para que todos possam entrar no livro dos reis de Israel e possam entender de forma cronológica os acontecimentos dos fatos bíblicos. Não percam nada desse compilado de histórias e sejam alimentados pela palavra de Deus. Lembrando que aqui no nosso canal temos várias playlists, entre elas uma de conteúdo exclusivo de Gênesis. Acesse. Tenho certeza que você vai gostar.